Olá! E a Samsung acabou de listar quais celulares receberão a nova One UI 4.1, baseada no Android 12. São as principais funções que vêm nos novos Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. Hoje vou apresentar para vocês 5 novidades dessa nova atualização de hardware e a lista recém-divulgada pela empresa sul-coreana. Vamos lá? Vem comigo! A novidade número 1 visa fortalecer o aplicativo de videochamadas Google Duo da Google. Bom, pessoal, a Samsung informa que todos os smartphones que receberão a One UI 4.1 poderão, a partir de agora, compartilhar a tela do seu smartphone. Isso é bacana para gerar uma melhor interação na videochamada. Você pode, por exemplo, compartilhar alimentos que você já consumiu, compartilhar localizações que você já esteve, ou mesmo compartilhar, eventualmente, mensagens que você trocou com alguém que vocês estejam conversando ali em comum. A gente faz muito isso, esse compartilhamento de tela, quando estamos utilizando videochamadas nos computadores e não achamos nenhum problema nisso. Bom, vamos ver se o Google Duo primeiro cai no gosto da galera, se o pessoal começa a usar o Google Duo nos smartphones Samsung, ou nos Google, ou todos os Androids, para depois a gente ver se nós vamos utilizar essa função também. A novidade de número 2 da One UI 4.1, que a Samsung promete levar para o nosso smartphone Samsung, trata-se de melhorias na inteligência artificial para transformar sua foto antes de compartilhá-las. Parece que temos agora o aplicativo Snapseed, integrado ao aplicativo Galeria da Samsung. Com apenas um botão, de repente, você pode corrigir o horizonte, redimensionar a imagem, e também a Samsung promete maior facilidade para você compartilhar essas fotos com outros smartphones, outros produtos Samsung. Bom, vamos ver se esse recurso será útil para nós também. E a terceira novidade da One UI 4.1, galerinha, para mim, essa é a mais funcional, é a que vai mais fazer diferença no nosso dia a dia mesmo, que é a possibilidade de você tirar sombras, ou mesmo tirar reflexos, quando você tira foto, por exemplo, de retratos que estão com vidro, ou mesmo quando você está em locais que você só pode tirar fotos pela janela e tem também um vidro ali no meio, e você quer tirar aquele reflexo, você quer tirar algum reflexo de alguma foto que você tirou, você consegue fazer isso agora por meio do aplicativo Galeria. Essa função já existia em outros aplicativos de edição de fotos, mas bacana já estar aí na Samsung, nem sempre você consegue um HDR perfeito, tem algum sobreado na foto que está atrapalhando a harmonia do seu motivo, do seu registro, Então, para mim, a hora que nós todos tivermos esse recurso, eu acho que aí sim nós poderemos falar que a Samsung tem o melhor aplicativo nativo de edição de fotos do Brasil e quiçá do mundo. Quarta novidade da One UI 4.1 é daquelas parcerias já conhecidas pelos brasileiros, é a famosa parceria Caracu. A Samsung entra com a cara e a gente, vocês já sabem, não tem jeito de fugir. Bom, pessoal, essa é uma função que eu acho talvez das que serão menos úteis para nós. A partir de agora, os smartphones Samsung que receberem a One UI 4.1 terão em seu teclado integrado o aplicativo Grammarly. Este aplicativo analisa e sugere melhorias para tudo o que você digitar, dando dicas em tempo real para melhorar os seus conhecimentos em gramática e também a sua comunicação. O problema é que a Samsung não deixou claro, mas parece que o serviço será pago. Usuários Samsung poderão experimentar o serviço por apenas 90 dias. Quinta novidade para os Samsung atualizados para a One UI 4.1. Atualmente disponível apenas para o Galaxy S21 Ultra e a série S22, aos poucos os Samsung atualizados receberão também o aplicativo X-Patch Wall. Trata-se de um aplicativo de fotografia que traz recursos profissionais para celulares Galaxy. Temos alguns aplicativos na Play Store que prometem resultados semelhantes. Você pode fazer alteração de color grade, alteração de balanço de branco, alteração de ISO, de exposição, Mas, claro que você ter um aplicativo integrado juntamente com a empresa produtora do hardware e do software, no caso a Samsung, pode dar um resultado ainda melhor. Gostei bastante. Vamos ver assim que chegar para os nossos dispositivos. E agora chegou o momento que todos esperávamos. Quais smartphones Samsung receberão a atualização da One UI 4.1 segundo a própria Samsung? Vamos lá? Os tops de linha Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, a linha S21 toda, S21, S21 Plus, S21 Ultra, inclusive o S21 FE, a linha S20E toda também, S20, S20 Plus, S20 Ultra e S20 FE. Z Fold 2 também está na roda, Z Fold 1 também, o 4G e o 5G, Z Flip, toda a linha Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip normal, Galaxy Note 20 também está na roda para receber, Galaxy Note 10 Plus também vai receber versão 4G e 5G, toda a linha Galaxy S10, desde a linha S10E até o S10 Plus. A Samsung informou também que a linha Galaxy A e Galaxy M devem receber essas atualizações, mas não deu nem data, nem disse quais recursos serão repassados. Bom, fique de olho aí, conforme os aparelhos de vocês forem sendo atualizados, nos ajude aqui, ajude a comunidade, né? Por meio dos comentários, falando quais desses recursos vocês receberam, quais não. É impossível ter todos os smartphones, eu não tenho recurso para isso, eu apenas estudo, leio um pouco, nas horas vagas procuro passar essas informações para vocês, mas sem vocês o canal não tem nem porquê existir. Vocês trazem às vezes perguntas e informações, a gente estuda e replica, mas claro, vocês podem ter esse canal direto entre vocês ali nos comentários. Conversem, entre também no grupo GT On Live, se quiserem discutir lá, e vamos ver se a Samsung está enganando a gente ou não. Não se esqueçam de deixar aí o like se gostou desse vídeo, também de recomendá-lo, é muito importante a gente ter um alcance cada vez maior, se inscrever no canal e avaliar participar das rifas sociais que nós temos, rifa cota R$ 9,00, baratinha, Redmi Note 11, o melhor aparelho intermediário hoje, custo-benefício do Brasil e do mundo. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri